Amor é dor, amor é o início, amor é o fim, amor é compromisso, amor é a estrada, amor é o início da caminhada, amor é o que une, amor é o que separa, amor é o que ata, amor o medo despedaça, amor é chama, amor é brasa, amor é viajante que retorna para casa, amor liberta para o mundo, amor não passa, amor fica, amor é um estado de graça, amor é consciência, amor é inconsequência, amor é real, amor é fantasia, amor é a ausência do mal, amor é tudo aquilo que somos quando nossos passos são fiéis aos nossos sonhos.